Recado telespectador DDD 3399111443. Enche o telão, boa tarde, Nico. Sou o Ronaldão e estamos eu e minha esposa Elisange curtindo o melhor jornal com o melhor apresentador de Minas Gerais. Aí falou, hein, Ronaldão? Somos o bairro Bom Jardim, aí, Patinga. Grande abraço a você e toda a sua equipe. Beijo pra vocês aí no Bom Jardim. Boa tarde, Nico. Aqui quem fala é o Chaulim dos Santos, do bairro Vitória. Gostaria que me mandasse um abraço e outro pra minha esposa, Leandra. Tem uma amiga lá em Juiz de Força, chama Leandra. É a segunda pessoa que eu conheço com esse nome aí. Um beijo pra ela aí, Chaulim. Pra você também. Nós fizemos aniversário de casamento no dia 30 de abril. 19 anos. Graças a Deus, diz ele. Muito obrigado. Todos os dias estamos assistindo o seu programa. Fica com Deus. É, aí, Chaulim, dá aquela moral nesse fim de semana. Aquele churrasquinho, aquele almoço especial, maionese, não é, né, mano? Aquele salado de maionese com batata é bom, né? Macarronada, hein? Tutu. Já que eu falei, churrasco tem que ser tropeiro, não tutu. Próxima. Quem foi campeão lá, hein? Boa tarde, Nico. Sou Adriano Cardoso, treinador do Esporte Clube Beira Rio de Patinga. Nessa última quarta-feira, dia 1º de maio, conquistamos a primeira Copa Base de Valadares. Nos tornando aí a primeira equipe campeã, entrando pra história da cidade. Quero te agradecer, Nico, pois você é o verdadeiro pé quente. Eu falei? Falei que era o meu time. Aí, ó. Falei, não falei aqui? Falei que seríamos campeões e que iria torcer por nós. Tá aí o título. Pé quente. Muito obrigado. Tamo junto. Beira Rio 1x1. Amigos do Rafa. Nos pênaltis, o Beira Rio, meu time, ganhou de 4x3. Tamo junto. Manda uma medalha pra mim aí, ô Adriano. Tamo junto. Próxima. Ah, é a última. Desculpa, diretor. Escutei você falando, não.